E aí galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui para continuarmos a exploração do mapa da civilização perdida. E galera, como sempre, se estão curtindo a série aqui de exploração de mapas, não esqueçam de dar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com seus amigos, beleza? Tenho certeza que eles curtirão demais o meu canal e os meus vídeos, assim que vocês também curtem, beleza? E seguinte, se você assistiu o episódio anterior, você sabe muito bem o porquê de eu estar aqui, caso você não tenha assistido, por favor, confira a descrição aqui do vídeo, né? De este vídeo específico, ou entre na playlist dos vídeos do canal aqui, na página principal, aí você vai ver o vídeo anterior a este aqui, tá? Eu estou explorando a civilização perdida e cheguei nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho que escolher se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu disse no episódio anterior que eu iria para a direita, então vamos continuar exatamente daqui, indo para lá, beleza? Bora então, galera, vamos para a direita e eu acho que será uma civilização... Mas, cara, é muito... não, é uma vila, é uma pequena vilinha, né? Não vai ser uma civilização gigante. Eu acho que é uma pequena vilinha. Opa! Aqui ficou muito escuro. Vamos com calma. O que tem aí na frente? Olha, é uma cabaninha, duas cabaninhas. É uma pequena vilinha mesmo, galera, olha só que da hora. Olha essa ponte sobre o rio. Caraca, muito show! Muito massa! Vamos entrar aqui. Parece ser um restaurante ou um... Como é que se chama? Como é que se chama? Aquele... Rancho? No quartel eles chamam refeitório de rancho. Não refeitório. Então... Mas na escola você conhece o refeitório como refeitório. No shopping é praça de alimentação, no quartel é rancho. Aqui vamos chamar de refeitório mesmo. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver pra cá, ó. Essas outras. Depois a gente já atravessa a ponte. Aqui parece ser o quê? Um quarto? Não, outra! Ah, aqui deve ser uma casa. Aí uma mega mesa de família. Uma mesa grande, né? Para bastante pessoas. Aqui parece ser uma cabaninha mesmo. Olha só que da hora! O segundo andar aqui. As camas. Legal, galera! Pra lá não tem nada. Então eu acho que pra cá... Agora a gente vai atravessar o rio. Olha essa ponte! Muito show também! Esse de ponto aqui eu já estou acostumado a fazer. Vocês já viram lá no Survive. É muito legal também. Olha só! Ah, quem sabe? Foi por isso que a gente ganhou o bote. A gente pode dar uma explorada aqui, ó. Pela água. A gente pode subir o rio. Pelo bote, né? Boa! Eu vou fazer assim. Eu vou dormir aqui. Depois a gente continua, né, galera? Muito da hora. Deixa eu sair... Oi! Me trancou! Aê! Complicado o que é dali, hein? A cama me trancou. Bom! Vamos ver pra cá. Também uma vilinha aqui. Show! Uma vilinha não. Uma casinha. Olha! Aqui... Ah, aqui é outro, ó. Pra ir pra outro lá. Acho que a gente pode ir direto, então. Daqui pra lá. Muito massa! E aqui que tem... Ah, aqui é tipo um closet. Guarda-roupa. Muito massa. E beleza, galera. Aqui outra turbina daquelas. Olha ali, é outro presente, cara. Deve ter uma caixa de shulker no meio, com certeza. Aê! Um totem de mortalidade. Show! Deixa eu guardar isso aqui de volta. Um totem de mortalidade, galera. Vamos colocar na nossa mão. Isso aqui é o quê? XP. Vamos quebrar esse XP aqui. Que massa! Eu não esperava por isso não, hein, velho? Boa! Tá! Vamos continuar aqui para a outra agora. Parece que a gente vai direto pra lá, né? Ah, tá. Pera aí. Não vi o rio ainda. Deixa eu ver a cachoeira lá. Olha só, tem um pequeno... cais aqui. É... Não dá... Acho que não vai dar para subir, não. E descer. Talvez depois a gente desça o rio só para ver onde dá, né? Se a gente conseguir voltar para cá. Eu acredito que a gente vai encontrar um... Um... Como eu posso dizer? Um outro rio por aqui, galera. Mas está bugado. Como assim? Olha isso! Mega bug! Olha só! Olha para a ovelha! Ela está no céu. Calma aí. O que está acontecendo aqui? Como assim? Olha lá o Creeper. Está tudo invisível. Caraca, velho. Que loucura. Muito bem, galera. Voltou ao normal. Reiniciei o jogo aqui. E se liga a ovelhinha que a gente estava vendo. Olha onde ela está, essa peca, ó. Está ali a ovelhinha. Vamos cruzar aqui pelo caminho. Vamos passar meio rápido aqui, né, galera? Porque a gente viu o Creeper antes lá atrás. Isso não é muito legal. Até vou ficar com a espada na mão aqui. Vai que apareceu algum bicho. Opa! Isso aqui é o quê? Parece ser um templo perdido no meio da floresta. Caraca. É... Acho que a gente vai ter que abrir caminho aqui, galera. Temos que abrir caminho. Vou descartar isso aqui. Boa! Ah, mas está em ruína. Opa! Tem de aranha. Será que vai precisar de alguma coisa? Eu vou levar, né? Se está aí, não é à toa. Bacana. Eu acho que era só isso, né? Interessante. A gente vai conseguir escalar por aqui, ó. Nas vinhas. E a gente sai. Tá legal. Muito bem. Deixa eu sair fora aqui. Show! Vamos continuar, né, galera? Bacana, cara. Um... Um templo ali. Opa! Tem outro presente ali. Depois é uma subida, hein? Caraca, preparem as pernas aí. Porque a gente vai fazer uma escalada na montanha. Tá. Temos aqui uma outra shulker. O que será que vai ter aqui dentro? Carvão! Olha aí! As coisas estão... Parecendo bem estranhas aqui pra mim um pouco. Por que que são itens assim? Carvão, totem, teia de aranha... Isso está um pouco estranho. Pro meu gosto. Bom, vamos lá, né? Vamos seguindo aqui. Legal. Uma mega subida. Ah, se eles não perdiram, não dá mais pra ver, não. Vamos lá. Cadê? Boa! Se a gente voltar, a gente vai pra Vila Urubamba. Se a gente continuar, a gente vai pra Inca... Inca Trail. Trail, sei lá. Tá, mas eu continuo pra onde? Eu continuo pra cá, né? Isso! Eu acho que é por aqui. É... Por aqui. Boa! Caraca, é longe essa, hein? E te falo em escadaria, poxa. Eu acho que a gente tá no caminho certo, né? Não é possível. Olha lá embaixo, a gente não dá mais pra ver quase nada. Caraca, esse daqui é muito longe, velho. A gente vai demorar um ano pra chegar. Boa! Olha o tamanho dessa árvore. Olha que árvore da hora. Gigante as duas. Deve ser as árvores mais antigas. Lógico, né? Gigante. Ah, não. Olha, galera. Olha o tamanho dessa ponte aqui, velho. Olha que massa. Pelo meio da floresta, por cima. Muito da hora. Caraca. Olha! Simplesmente perfeito, cara. Incrível. Incrível. Olha, não acaba nunca. Tem mais pra lá. Bora. Nossa, tem mais ainda. Fala sério. Diz que acabou. Acabou. Caraca, velho. O tamanho dessa ponte. Muito massa. E continua ainda o caminho aqui, ó. Indo lá pra Inca. Pra Vila Inca. Subidas e descidas. Aham. Tá. E agora uma descidinha. Eu acho que vai chegar daqui a pouquinho, ó. Hum. Tadadadadê. Eu não passei por aqui já, né? Não, eu acho que não. Não, claro que não. Olha isso aqui. Olha, que da hora. Ah, lá embaixo tava a Urubamba. E a gente veio subindo, subindo, subindo. Estamos aqui. Lá embaixo eu tinha dito, né? A gente podia subir o rio. Só que a gente não ia conseguir escalar essa cachoeira. E era bem aqui, ó. Que da hora. Muito, muito bem feito, velho. Muito massa. E pra cá, o que nós temos? Mais caminhos. Caraca. Onde é que será que deve ficar essa vila, velho? Será que vai ficar na montanha? Será que vai ficar no chão? Tipo, na montanha? Eu digo... No cume da montanha, né? Mas eu acho que não. É, estamos descendo. Ou será que aquela primeira vila lá era a Inca? E a gente só foi visitar a Urubamba. Será? Não, mas eu acho que não, né? Não vai fazer muito sentido, não. Só vendo para querer. Vamos lá. Opa! Estamos chegando. Eu acho que eu estou voltando, galera. Lá para a primeira. É, claro que eu estou voltando. Aqui! Essa carrocinha eu tinha visto já? Confesso que eu não lembro. Não, acho que eu não vi, não. Caraca, é que elas são meio parecidas. Não, mas eu acho que não é aqui, não. Só uma cabana, né? Não ia fazer sentido. Tá, peraí. Opa! Eu vim de lá, né? Tá certo. Então eu tenho que continuar para cá. Ah, ali na frente já está aparecendo algumas coisas diferentes, ó. Está aparecendo uma decoraçãozinha. Ah, não. Olha aqui. Voltei para onde eu estava. Ué, como assim? Ah, mas foi agora. Recém que eu fui me ligar, galera. Aqui, ó. Essa aqui é a trilha Inca. Caraca, velho. Trilha ali é trilha. Então eu só tenho uma vila. A vila Urubamba, que a gente pode ir direto por aqui. Ou pegar a trilha Inca, que tem aquelas pontes turmais. Caraca, show, né? Show, realmente. E bom, galera. Com isso, ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham curtido. E fique atento no canal para os próximos vídeos, tá legal? Não esqueça de apoiar com o seu like e se inscrever no canal. Se não for inscrito, eu compartilho com seus amigos. Como eu sempre digo e repito aqui sempre, né? Valeu. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, galera. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.